A sua xereca Eu tô se preso toda vez que eu machucação a xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu tô se preso toda vez que eu machucação a xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua A checa me liberta, olha a pressão dos paredes, eu vou lançar porra Puxa do cavaco, do Alagoa no estorado Não vinha ainda sem espigajar, não sei se tá gostosa Ou eu que tô vivo, chego no piseiro, procuro logo a checa Eu gosto da checa porque a checa me liberta Eu tô sem preso toda vez como a Juca, se é uma xeré Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu vou sem preso toda vez como a Juca, se é uma xeré Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu gosto da checa, a checa me liberta 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 Cê é macio, sensação viva Vai dançar, vai dançar Novinha ainda é sério Engojado de manteiro Não sei cê tá engojosa Foi o quinto mesmo Chego no piseiro Procuro logo a tcheca Eu vou ajudar a tcheca Porque a tcheca me liberta Eu tô sem preso toda vez Como a Juca, se é uma xeré Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia pegar prisão perpétua Igual a tcheca A tcheca me liberta Igual a tcheca A tcheca me liberta Igual a tcheca A tcheca me liberta A tcheca me liberta Igual a tcheca Igual a tcheca Bora dançar, bora dançar Forra bora dançar Bora dançar Bora dançar Isso é massinha sensação Vai, 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 vai matar papai